Bom, toda essa situação nós já havíamos mostrado em uma matéria aqui na semana passada, aqui mesmo no TV Notícias, falando exatamente sobre a falta de profissionais em escolas municipais para auxiliar as pessoas com algum tipo de deficiência, o chamado assistente especial, que fica responsável por cuidar dessas pessoas, tratando tanto a questão a nível de conhecimento quanto pela integridade física dos alunos, já que muitas crianças precisam de atenção até mesmo para ir ao banheiro. Bom, para sabermos a versão da Prefeitura, estamos recebendo hoje aqui no estúdio a Secretária Municipal de Educação, a professora Justina Iva. Boa noite, professora, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao TV Notícias. Professora, como é que está a situação atual dos auxiliares aí das pessoas com deficiência nas escolas municipais? Veja bem, eu ouvi atentamente a fala da profissional da Defensoria e dizendo que para acompanhar esses alunos teríamos que ter pessoas qualificadas. E eu diria que isso está difícil de se resolver, porquanto em Natal não há, pelo menos na rede municipal, são 400 os auxiliares de sala de aula para lidarem com pessoas com deficiência, alunos com deficiência, e não são quaisquer deficiências. São deficiências graves que impossibilitam o aluno ficar sozinho na sala de aula, uma vez que o número de alunos é bastante alto e o professor não daria conta de atender as suas necessidades sozinho. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos com estagiários, são alunos universitários, portanto, com formação pedagógica ainda em caráter inicial, mas passam também por um processo formativo lá na Secretaria Municipal da Educação, quando contratados, nós temos um setor de educação especial que faz a formação destes alunos. Mesmo assim, a gente não tem em número suficiente. A Secretaria tem um contrato com o Instituto Evaldo Lodi de 1.030 estagiários e hoje só contamos com estagiários no número de 857. Só para acompanhar crianças com deficiência? Não. Também para todas as salas de aula na etapa de seis meses a três anos e onze meses. Então, a gente tem hoje 857 alunos universitários contratados através do IEL, precisaríamos de 1.030 e não preenchemos esse número porque não há mais alunos de licenciatura disponíveis para esse estágio. Secretária, existe alguma lei que regulamenta esse tipo de atividade? Tem que ser um profissional formado, pode ser um estagiário como está? Existe uma lei que rege isso? Olha, eu diria que desconheço uma lei que diz que para auxiliar um aluno que tenha deficiências múltiplas ou graves, nós teríamos que ter um profissional da área. E se há essa exigência, independente de existir ou não uma lei, ela dificilmente será cumprida num município como Natal. Talvez numa cidade como São Paulo, você tenha pessoas qualificadas em número suficiente para atender a toda a rede pública. Aqui, com certeza, nós não temos um número de profissionais necessários, posto que, como lhe disse, só para as salas de aula com alunos portadores de deficiências, nós já temos hoje 400 estagiários e ainda não suficientes para atender a toda a demanda. Como é que a Secretaria vai se comportar diante da ação que foi movida pela Defensoria Pública? Olha, nós vamos pedir auxílio à Defensoria Pública, que aponte as pessoas qualificadas e que possam ser contratadas. Porém, a gente não pode fazer contratação direta ou serviço público, não pode. O município do Natal, neste momento, está impedido, por força de um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas do Estado, de fazer qualquer processo seletivo e ou concurso público, uma vez que o município já ultrapassou o limite legal da lei de responsabilidade fiscal, até que fiquemos abaixo do limite prudencial de despesas com pessoal, nenhum concurso pode ser feito. Então, é uma situação extremamente difícil e a gente pede que a Defensoria aponte alguma solução, se é que ela tem, porque nós não temos solução para este problema, neste momento, nem a curto prazo. A gente sabe que o problema acontece em várias escolas, mas eu queria saber se a senhora tem conhecimento da realidade da Escola Municipal São Francisco de Assis. Conta com 13 salas de aulas com alunos com várias deficiências, das quais 10 possuem apenas estagiários atuando como professor auxiliar. Sim, tenho conhecimento, já estive nessa escola. Nós temos salas de apoio multifuncional em mais de 40 escolas do município. Nestas salas estão um professor e estagiário para atender no contraturno escolar estes alunos. O trabalho é belíssimo, tive a oportunidade de presenciar, fiquei lá por mais de uma hora e meia, nesta sala de apoio multifuncional, que é um equipamento que nós da rede pública temos. Não sei se existe nas escolas da rede privada, até porque elas não são obrigadas a receber o aluno com deficiências desta ordem. O poder público, sim, é obrigado a receber. Mas não recebemos apenas por obrigação, mas para garantir um direito, é um cidadão como outro qualquer. Então, nós do poder público recebemos, temos as salas de apoio multifuncional, não em todas as escolas, mas por polos. E o São Francisco de Assis é uma das escolas que tem essa sala e funciona muito bem. Então, se tem apenas 10 estagiários para 13 salas, mas por outro lado, nós temos aquela sala que recebe este menino manhã ou tarde, na hora que for necessário, por um professor da rede com formação na área, acompanhado de um estagiário. Ok. Queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias da Secretária Municipal de Educação, professora Justina Iva. Professora, muito obrigado pelas informações. Foi isso. Foi isso. Foi isso.